Muito bem, estamos de volta aí depois desse respiro para voltar a falar de esporte aqui no Esporte em Debate Lembrando que agora toda segunda-feira também teremos um programa de esportes Quando começar o campeonato amador, aí nós estaremos todo domingo fazendo o melhor jogo da rodada para que você possa assistir aí o VT na íntegra na segunda-feira Quando não houver futebol, a gente está programando aí um programa trazendo nomes da velha guarda para reviver a sua história, porque tem muita gente com muita história bonita para contar aqui São pessoas que de repente estão até escondidas e que a gente vai resgatar um passado glorioso de muita gente Esperem, vocês aguardem que vai ser muito legal Agora voltando ao que a gente estava falando antes da parada Eu gostaria de saber do Marinho, quais jogadores que passaram pelas suas mãos e que tiveram um futuro que você possa chegar e falar, olha, esse valeu a pena Eu falo o seguinte, ninguém revelou o jogador, ninguém revela o jogador Você contribui para que ele melhore a qualidade técnica dele para que ele seja um jogador de futebol O cara nasce pronto, o jogador nasce pronto Nasce com o repertório motor dele já preparado para aquele tipo de atividade que ele vai desenvolver Então a gente colaborou O Cauê, filho da dita Caetano Giba Está na Turquia ainda, né? Não, está aqui Está no Sul, né? O Saulo Passou com a gente lá também Está em Americana Tem o Dieguinho, que na mesma época do Celsinho Ele está na Hungria, ele deve estar ainda A última vez que eu conversei com ele, ele estava lá O Celsinho, que foi uma promessa que deu certo e agora está com dificuldade O pessoal deve estar acompanhando Ele teve uma passagem muito boa na portuguesa, com 16 anos, jogou no time de cima, tudo Foi para a Rússia, não conseguiu ficar lá Jogou em Portugal, no time do Letson, no esporte Acabou voltando para cá, jogou ano passado na portuguesa, ficou no banco Eu vi até uma entrevista dele no Portal Terra Que ele fala da época que ele passou com a gente aí e tudo E agora está com dificuldade, até liguei para a mãe dele, conversei com ela E o psicólogo que está trabalhando muito ano hoje aqui Na época que eu levei ele para o São Paulo, o Celsinho Eu levei ele para conversar com esse cara, que se chama João Ricardo É um cara muito bom, um cara bem legal, que tentou ajudar ele na época Mas ele tem problemas de crescer em uma comunidade complicada E não dá para a gente condenar o garoto Enfim, vários garotos aí passaram com a gente lá e estão dando certo no futebol E agora dessa safra que você tem em mãos aí junto com o Zé Rubens e o Maffei Tem alguém que esteja se destacando ou é muito cedo ainda para vocês já apontarem alguém? É cedo né amor, o trabalho está no início ainda, é muito cedo Mas um cara que está agradando é o Léo, o zagueiro Ele é da cidade, ele é grandão, tudo né E está agradando, está treinando bem Uma coisa legal que o Sérgio Ramires fez, você vê já no início de trabalho A gente não está nem com o elenco formado ainda no juvenil e no infantil Nós estamos fazendo muita observação, está entrando o garoto todo dia Estamos com dificuldade, como falei, de alojamento Nós estamos com vagas limitadas ainda Então a gente está em formação Mas ele já abriu uma oportunidade excelente para a gente fazer coletivo com o profissional O grupo que não é aproveitado no jogo, no dia seguinte ele tem feito coletivo Contra o pessoal do juvenil Normalmente isso é feito com o Júnior né E está fazendo com o juvenil E já fizemos dois, inclusive essa semana, acho que amanhã à tarde vai ter mais um Acho que o próprio Doriva gostou dessa ideia, vai dar sequência nisso aí né E o Léo tem agradado, o Sérgio até comentou comigo, falou que esse jogador aí pode ser que dê certo Tem o lateral esquerdo também muito bom, enfim, são vários jogadores aí que pode ser que dê samba Marinho, esse formato de jogar o profissional contra o juvenil no caso amadurece bem né o jogador Amadurece, isso aí é importante Não é jogo treino, é um coletivo Que na verdade algumas peças até jogam no time do juvenil Entendeu, por exemplo, com lateral, meia O próprio Daniel teve um dia que ele colocou o Daniel de atacante na equipe do juvenil E ele fez uma fumaça lá e tal Foi aquele dia que ele entrou e fez o gol Logo em seguida ele entrou e ficou no banco, entrou e fez o gol Enfim, foi essa coisa realmente amadora E os garotos né, para os garotos o que acontece Eles veem que realmente não é nada daquilo O jogador profissional é igual É um pouco, os caras tem um pouco mais de preparo porque treinam um pouco a mais do que eles né Mas eles percebem que se eles treinarem eles podem chegar lá Então isso é muito importante Agora Douglas, eu vou pedir que você faça um grande esforço, puxe pela memória Mas você deve se lembrar de quando você tinha seus 10, 12 anos É muito puxar pela memória Não, não Foi ontem Foi ontem, parece que foi ontem Você sonhava também em jogar numa equipe profissional Ou isso nunca passou pela sua cabeça, como é que era? Não Passava né, eu sou natural de Adamantina, interior de São Paulo Se aqui em Itua, o Marinho falou que é bom o juvenil jogar com o profissional Para ele entender que não é difícil Você imagina em Adamantina, que não tem Você só vê pela televisão, a cabeça do menino é muito diferente Que vem para cá E meu pai veio para Itua quando eu tinha 15 para 16 anos Aí então que eu comecei a me interessar Eu jogava futebol, mas futebol de salão Disputava a federação, mas salão no interior em Adamantina Aí que você começa a enxergar esse mundo Entendeu? Mas com 12, 13 anos passa, mas é um sonho muito distante Que não é palpável, você não consegue enxergar Pela distância que você está da capital Hoje em dia não é mais isso né Porque hoje tem o Marque lá, o Noroeste Na época tinha, mas mesmo assim era distante Então hoje fica mais fácil Porque tem mais olheiros para lá né Porque você vê os talentos vão buscar mais no interior Hoje se consegue trazer bastante jogadores Mas na minha época não faz muito tempo Eu não tinha isso aí Aos 15, 16 anos quando eu vim para Itua Aí sim eu comecei a enxergar, comecei a jogar Aí sim eu tive esse sonho de ser profissional Como me impressionizei, joguei vários anos Legal, você joga tão bem o futebol de campo Quanto o de salão, o que você prefere? Rapaz, eu sempre, eu preferi o salão Hoje eu prefiro o salão Gosto mais de jogar o salão Corre menos? Corre menos, é mais perto e por causa da idade Agora não, porque fizeram aquela quadra lá Eu já estou preferindo jogar campo Porque a quadra é muito grande, parece um futebol de campo Mas eu fui profissional durante 10 anos de campo De futebol de campo E o salão era um hobby, uma brincadeira Tive toda a minha base fundada no futebol de salão No futsal Do sete, mamadeira, chupetinha, tudo Até os 13 anos, 14, sabe só salão Futebol de salão Aí depois que eu vim pro campo Você é atacante É atacante Uma coisa que eu observo assim É que o jogador, pessoal, atacante Ele se dá bem no futebol de campo Porque ele aprende a finalizar Porque o gol é menor, tudo Ele começa a chutar pra cima O goleiro normalmente sai embaixo Ele começa a chutar pra cima Começa a fazer gol Agora você acha que O jogador, o salonista Que joga, por exemplo Aquele antigo fixo que tinha atrás Pode se dar bem também no futebol de campo É complicado, viu, Maninho É difícil Já não parou pra pensar nisso Não parei pra pensar Mas é difícil É muito difícil saber jogar os dois Porque eu mesmo Agora não Por causa que a idade chega A experiência Você consegue O campo Ele te traz muita malícia Muito mão Muito empurrão E no salão tudo é falta Eu, o Moro acompanha alguns jogos Eu faço muita falta Porque você vem Você acaba usando a mão É difícil Você acostumar Mas você vê O Neymar jogava salão O Ronaldo Fernandes jogava salão O Robinho jogava salão É bom O início do garoto Você vê hoje Tem aqui em Tu Tem o O Teta Que você conhece O Diego Teta Desculpa eu falar o apelido dele Tem o Cezinha Tem o Alexandre O Franklin Seleção Vem brincar aqui Tu também nos campeonatos de Tu O Gé Que tava fora Aí você vê Salonista tem bastante Que começa no salão Depois ir pro campo É muito bom O Alexandre O Cezinha O Diego Eles fazem esse trabalho O Diego não mais Mas os dois Fazem trabalho Muitos deles vão pro campo Você vê Dá pra tirar Então o salão É bom pra formar o jogador O passe A técnica O controle de bola Dribble O drible O culto Mas depois É complicado Nessa idade Com 17, 18 anos Sair do salão Pro campo É diferente Mas é mais atacante Mais atacante O beck É difícil Porque a maioria do beck Só marca Na época Eu vou dar uma cutucada No curio O curio era beck Mas não sei nem bater na bola O curio E disse que foi um dos melhores Entendeu? E eu falo pra ele Pelo amor de Deus O curio Ele disse que era bom o beck Mas no campo Você vê ele Eu já mandei nem bater na bola Legal Nós falamos aqui No início do programa Dessa nossa conversa aqui Que a seleção de Itu Perdeu 1x6 Para a seleção De A seleção paulista Que na verdade Não era uma seleção paulista E sim um time Que estava representando A federação paulista De futebol de salão Um time muito bem Organizado Muito bem entrosado Como é que foi aquele jogo lá Douglas Você esteve como testemunha ocular Da história Não Foi um jogo Para inauguração do piso O piso do Álvaro Pavaron Que é lá no São Camilo O vulgo curiosão O vulgo curiosão O vulgo curiosão Parabilizar a secretaria Pela obra Acho que é um Para quem não sabe Está em Tracim Com o maior quadro do Brasil Hoje Em piso E tudo Isso ficou bonito Ficou bonito mesmo Foi uma festa Esse time aí de Itur Vai disputar a TVT É o projeto Disputar a TVT Em regionais É um time muito forte Com a parceria da prefeitura Junto com o Guimarães De Sorocaba É os melhores Que estão aqui na região mesmo Focado nesse time Jogou contra a Intele Que é o atual campeão paulista E ganhou na final Nada mais nada menos Do próprio Corinthians Com Cabrioba Com Cime Com Paulinho japonês Entendeu E é um time Que ficou entre os oito Da liga de futsal E é um time Que está em pré-temporal Treina três períodos Entendeu Você tem uma noção Só para detalhar A gente sempre brinca Que a gente é o jamador Para tomar nossa cerveja Teve um jantar Depois Para eles E um monte de cerveja Rapaz Nenhum bebeu O treinador não deixou beber Para você ver O nível do profissionalismo Até foi bom Porque somaram Acho que somaram Uma brincadeira Três latinhas de cerveja Para cada um Eles não bebendo Minha cota subiu para 18 Eu achei bom Eu não reclamei nada Legal Celso O pessoal sonha A garotada sonha Com o futebol de salão Como sonha Com o futebol de campo Ah O futebol de campo É mais disputado O futebol de salão Ele No Brasil Ainda não tem Aquele rapelo Você vê mais na Europa O futebol de salão Tanto que Ótimos jogadores De futsal Aqui do Brasil Migram Não ficam Porque acho que Até a questão salarial Também Não é tão boa Não é Hoje Hoje não Hoje é O Falcão O resto fica No patamar O Falcão foi E voltou Na verdade Ele fez nome lá E depois voltou Só para dar um detalhe Esse time que veio Jogar contra a gente A base dele Salário Está entre 10 e 15 mil Está melhorando bastante A folha salarial deles Do time que veio Se for ver A folha deles Acho que Se equivale Do tu ano Do futebol de campo Você vê como Que está crescendo Não é brincadeira não Agora o Douglas Também é um grande Artilheiro No futebol de campo E até o ano passado Disputava Ele já passou Pela mecânica Boni Já passou Pelo São Raimundo Taperinha Até o ano passado Era São Raimundo E agora Mudou para o Grêmio Olímpicos Por que essa mudança Douglas? Então Bora Eu joguei 3 Eu comecei O Amador No Taperinha Depois eu fui para Boni Depois para o Raimundo A gente tem muito amigos No futebol E no Raimundo Aconteceu Uma coisa diferente Na minha vida Foi uma Como se fosse Para uma paixão É um time Que eu gosto demais Sou apaixonado Por lá Até a família Deles Eu tenho como Minha família Seu Raimundo Até meu padrinho De casamento Tem o Chicão Filinho A Dona Elisete A França É como se fosse Minha família Eu passei 3 anos Maravilhosos E vou passar O resto da minha vida Indo lá Porque são amigos pessoais Eu ter ido para o Grêmio Foi uma opção minha Porque eu joguei também Na seleção E tinha bastante Jogadores que estão no Grêmio Jogaram naquela seleção E a gente foi também Criando uma amizade E foi uma mudança diária Porque eu também Estou com uma certa idade E eu tenho muita gente Que eu prometi jogar aqui E o Alexandre do Grêmio Era um Eu tinha falado para ele Que um dia eu jogaria no Grêmio Pintou essa oportunidade Porque o Diego Também foi para lá Que é um grande amigo meu Uma pessoa Que tem que mandar Um grande abraço para ele Que é uma pessoa Que eu gosto demais Foi para lá Pintou essa oportunidade E eu resolvi ir para lá Mas não porque Seja melhor Ou pior Do que eu sou Raimundo Por uma opção minha Uma mudança diária Que às vezes Eu acho que é importante Na vida de uma pessoa Mas deixar bem claro Que é uma mudança diária Durante 90 minutos Que o meu coração E todo o meu agradecimento Está lá embaixo na Barroca No time do São Raimundo Tivemos agora Um momento Amor Sem limites Está mostrando Profissionalismo No futebol E tem Aliás a gente tem discutido Aliás discutido não Eu tenho defendido aqui E também pelas páginas Do Periscópio E do blog Do Projeto Bola Rolando Que o Campeonato Amador de Itu É um dos melhores De toda a região Se não for Do estado de São Paulo E é muito organizado É muito bem jogado As torcidas É claro que alguns times Não tem torcida Mas alguns times Tem torcida Maior do que Do próprio Ituano Se você for ver bem E realmente É um espetáculo à parte O Campeonato Amador de Itu É simplesmente espetacular E tão bem disputado Que tem até Chega a ter problemas Da justiça desportiva E esse No ano de 2010 Aconteceu Com No jogo Entre São Paulo e KS E o virtual Aconteceu um problema Que foi Acabou parando Lá na Federação Paulista De futebol E o Celso foi um dos Dos protagonistas Dessa história E conta rapidamente Porque o nosso tempo é curto E se a gente for falar Isso daí Teria um programa Só para falar desse caso Do virtual E de São Paulo Mas em rápidas palavras O que aconteceu Com Com o jogador inscrito Não inscrito Liberado Não liberado Como é que foi? Então na verdade A equipe do virtual Teve um atleta inscrito Na ocasião E Pelo site da CBF Ele constava já como amador Já constava a reversão Desse atleta Porque ele passou um período Como profissional E aí quando ele voltou Para atuar aqui em Itu Já constava a reversão Ele deixou de ser profissional Voltando a qualidade de amador Que é o que é exigido Pela liga Pelo regulamento Do campeonato amador Porém No mesmo site Apareceu ele como profissional Então ele tinha dois registros Então a equipe virtual Trabalhou em cima do registro Que constava esse atleta Como amador E o São Paulo Fundamentou lá Uma denúncia Que o atleta Estava irregular Por constar como profissional A liga fez o julgamento Normal E a equipe da virtual Perdeu quatro pontos Nesse julgamento E o dirigente da equipe Que é o Durval Creio que já Até esteve aqui no programa Já já esteve Ele não ficou satisfeito Com a diretoria lá E eu Visualizei uma possibilidade De recurso Junto à Federação Paulista Que é a instância superior Ao julgamento Que é realizado pela liga E nós nos dirigimos lá Protocolamos o recurso Foi realizada a audiência No caso Perante os auditores Que lá estavam E nós conseguimos reverter Trouxemos de volta Para a equipe Três pontos E aí a equipe Subiu na tabela E possibilitou Que se chegasse A semifinal Do campeonato Então foram Três pontos Revertidos Que possibilitaram Que a equipe da virtual Desse sequência No campeonato Senão ela estaria fora Da zona de classificação Exatamente Foi, foi Então foi até Meio tumultuado Porque aí Por coincidência Parece que foi realizada A semifinal Entre virtual e São Paulo Então além da briga De pontuação Depois teve a briga Dentro de campo E o jogo foi muito disputado Estava lá E teve bastante coisa Ali mesmo Foi uma partida Bem interessante E coincidentemente O virtual levou A melhor E foi Chegou a final E interessante Que o Gilberto Que é o técnico Do São Paulo Na época Dirigente Inclusive Dirigente Também Aliás Ele é técnico Dirigente Roupeiro Massagista Ele luta Para o time É uma pessoa Que a gente Tem que tirar o chapéu Mas ele ficou Revolta Verdadíssimo Então E outra Uma decisão Dada pela Federação Paulista Acredito Que é coerente Agora Realmente Tecnicamente Em termos de organização O amador de tu É muito bom Não Tem que dar os parabéns Os auditores Também Os julgamentos Ocorrem Nas segundas-feiras Perfeito O sumo A arbitragem Apresenta tudo certinho Eles aplicam De fato O regulamento Eu não vejo Nada Nada contrário Realmente Parece um campeonato Profissional Não tem nada De amador Só o nome Legal Marinho Você que está falando Muito nesse segundo bloco Então No periscópio A gente tem Toda quinta-feira Uma sessão lá Que chama Recordar e a viver E o O pai do Marinho É o Lisca Uma pessoa Muito querida Muito respeitada Na cidade E que por muitos anos Ele simplesmente Mandava E desmandava No União de Bancos Brasileiros Que depois foi Unibanco Hoje Não existe mais Mas No tempo Do Unibanco lá A dupla Lisca E Chanoski Eles Deitavam E rolavam lá Porque O negócio lá Sem a assinatura deles Não acontecia nada Aqui nessa cidade Agora Fazendo O Recordar e a viver Eu peguei uma vez Uma foto lá E estava o senhor Lisca Como jogador Como é que é essa história O Lisca jogou Realmente Foi bom de bola Ou não Ou era apenas figuração Foi Foi sim Eu tive Prazer de jogar Estamos no momento Filho Coruja agora É Tive o prazer de jogar No veterano Que é o pessoal Que Ismael Daldon Lisca Litinho Xavier Zé Lagarto Bodão Ninho Até jogou E eu joguei Um pouquinho também Porque a gente Ia junto com o pessoal E quando o jogo Engrossava A gente entrava ali Fazia uma correria E eu tive o prazer De jogar com ele E ele Realmente Ele Sabe jogar Jogou Jogou bem Agora ele Falou pra mim Que Ele Não foi Profissional Porque uma vez Ele Ele teria Que ir pra Jogar no São Paulo E tal E acabou Optando por outras Outras coisas na vida E não Acabou não dando certo Mas ele jogou aqui No Sorocabana Mesmo depois Como Trabalhando Jogou aqui no Sorocabana Terceira divisão Jogou em vários Vários clubes aí Da cidade Qual a posição Ele era centroavante Diz que era centroavante Fazedor de gol Todo mundo fala Que na época Que ele era bem novo Que não conhecia Evidentemente Fazia bastante gols Ele tinha cruzado E ele fazia gol De todo quanto a jeito Mas dá pra acreditar Nessa desculpa dele Porque na época dele A remuneração Não era tão boa Tinha que trabalhar mesmo É verdade Muitos Grandes Cracks Principalmente A partir do momento Que casava Constituia uma família Era obrigado A fazer uma opção Ou você Vai ser um pai de família Ou você vai ser um jogador E com isso Vários grandes talentos Se perderam nessa história E você Celso Bate sua bolinha também ou não? Jogo né De sábado Segunda-feira Teve um tempo Que eu jogava quase todo dia Mas a idade está chegando Agora a gente diminui Um pouquinho o ritmo É verdade Aliás Nós estamos No momento geriátrico Do programa Tudo falando de idade Qual a sua idade Marinho? 44 Douglas? O Douglas O que ele falava Você pode cortar no meio Vou fazer 31 Dia 12 de março 31 anos de futebol E que idade? Nada 31 vou fazer 37 Então vocês são crianças Vocês tem um futuro O que ele falava O que ele falava É verdade Estamos no 5.3 Um corpinho de 5.4 Mas está tudo bem Olha Foi um prazer Ter vocês aqui No nosso programa A hora passa rapidamente E eu gostaria de agradecer a você Marinho Pela sua presença Desejar um belíssimo trabalho Para você E que daqui a alguns anos A gente possa falar Olha Mais este grande craque Passou pela mão No marinho Mais aquele grande jogador Passou pelas mãos No marinho Porque A sua A sua Profissão Você optou Por uma profissão Que Guardando as devidas proporções Também é um sacerdócio Porque você Está Focado Em fazer De uma pessoa Sonhadora Ajudar a realização Desse sonho É muito legal Obrigado Obrigado Pelas palavras E eu quero aqui De público Agradecer a confiança Que o pessoal da Marge E o Juninho Estava colocando Sobre mim Espero Corresponder a essa confiança Só para encerrar com você Ainda está Se alguma Alguma criança Algum jovem Quiser participar Como é que é o procedimento Como é que chega até você Lá no Ituano Na verdade A gente é responsável Pelo núcleo oficial do Ituano Que é a escolinha oficial do clube Isso é um trabalho Que a gente já Já tem há 12 anos Trabalho de escolinha Tudo que Já é desenvolvido por mim O que trabalha comigo lá É o professor Pereira Que jogou aqui no Ituano Japão Enfim Tem a professora Leandro E o Paulinho Que trabalhava no campo E agora com a minha função No Ituano Ele está fazendo a parte De coordenação da escolinha E a categoria de base Lituano Nós estamos trabalhando Esse ano Com infantil e juvenil Então nós começamos Então nós começamos o trabalho Depois de 4 anos parado Aí da categoria de base Então o planejamento nosso É começar com infantil e juvenil Vamos ver como é que nós vamos Nos portar no campeonato Paulista do juvenil Para a gente dar sequência Já formando o júnior Para a disputa da Tassi São Paulo E assim O trabalho Nós voltamos A trabalhar Fizemos um período De avaliação No final do ano Em dezembro Continuamos essa avaliação A partir de 10 de janeiro Até praticamente Essa semana agora Principalmente na categoria juvenil E agora nós estamos Já definindo O elenco Do juvenil E do infantil Também estamos fazendo Algumas observações Mas agora nós vamos Dar uma parada De observar os garotos Da cidade e da região Aqui porque a gente já fez Trabalho de laboratório Então Para futuro Pode nos procurar Que a gente vai dar oportunidade Legal O Douglas Para quem acompanha O nosso trabalho Lá do projeto E a própria TV Convenção Nas transmissões Que a gente faz Em termos De campeonato amador O Douglas É aquele que eu falo Que a camisa dele Tem cheiro de gol E não é Não é à toa Não Não é Querer Bajular Realmente é um grande Artilheiro E você Assistindo também Aos jogos Eu sei que Muita gente Na segunda-feira Reúne a galera Para assistir O que você acha mais legal Quando Quando A gente fala Que o goleiro Levanta Que vem mais Ou Quando a gente fala Para o artilheiro Comemore Sem moderação Eu gosto muito Que levanta Que vem mais Eu acho Uma sacada Fantástica Rapaz Eu tenho uma raiva De goleiro Que eu vou falar Um negócio para você O único goleiro Que eu gosto É o Gilmar Que é meu cumpadre E esse Eu te alivio Até porque Onde eu vou Leva ele comigo Onde ele vai Me leva junto com ele Porque o resto Eu não gosto não Quando você fala Levanta Que vem mais É a melhor frase Legal E vamos ter muito Levanta Que vem mais Esse ano Espero que sim Espero que sim Então vamos aí Já fechei a boca Estamos correndo aí Treinando um pouquinho Para quando começar Já 20 de março Os gols possam sair Vamos ver aí A gente brigar Pela artilharia mais uma vez Que o ano passado Foi o Tô Em 2009 Fertilheira 2010 foi ele E vamos ver Vim forte aí Para 2011 Agradecer você Pela oportunidade Dizer sucesso Para você Nessa nova empreitada Você que é um Agora vou lujar o seu pouquinho Um brigador Um lutador Com esporte amador Parabéns Deixar um grande abraço Aí por Jumar Meu compadre Por Diego Que é o treinador Do Grêmio Ao Alexandre Ao Paco Ao Zapata Ao Boi Todo mundo lá do Grêmio Que me recebeu muito bem lá E muito obrigado De coração E desejar a todos aí Uma boa noite Para vocês aí Obrigado por ter acompanhado a gente Legal Voltando só com o Marinho A produção está alertando aqui Tem algum celular Ou algum telefone Onde as pessoas Possam manter contato Com vocês Com o Pé de Moleque No Pé de Moleque O telefone é 4022-0408 Através da escolinha No Ituano É só procurar A sede do Ituano Não me recordo O telefone agora Se eu não me engano É 4024-1665 Se eu não me engano 4024-1665 Exato É o telefone do Ituano Daí o pessoal lá Encaminha as ligações Para a gente lá Só fazer um parênteses Com o Douglas Ele gosta tanto De sacanear os goleiros Que ele foi campeão Do torneio Que o Leandro fez O desafio de goleiro Verdade Grande Leandro Fioretti Já está convidado A participar aqui Do programa também Ele que lançou um livro Esse Leandro também Tem história para contar Ele é um cidadão do mundo Só fazer um parênteses O Leandro está desenvolvendo Um trabalho legal Está começando Uma escolinha de goleiros dele Começando com a gente lá No Ituano Então Boa sorte para o Leandro Nessa empreitada dele Legal O nosso tempo está mais Do que esgotado Celso Muito obrigado Pela sua presença E já fica o convite Para outras participações Suas aqui Eu que agradeço A oportunidade Parabenizo a você Também pelo programa Desejo sucesso Ao Marinho Com esse projeto Da garotada Também muito importante Tenho certeza Que ele é um dos profissionais Bons Que atuam de forma diferente Que pensam na formação Do atleta E do homem E ao Douglas Sucesso aí no time Obrigado Está com o Gilmar Lá também Amigão meu E toca o barco Pode deixar Agradeço Legal Minha gente Olha Passou muito rápido E a gente marca O nosso próximo encontro Para segunda-feira Com ou o futebol Ou então Uma entrevista Com alguém do passado E na quarta-feira Aqui No nosso esporte em debate Muito obrigado Um abraço E seja feliz Obrigado Obrigado